E olha, gestores da Rede Municipal de Educação planejam estratégias para o segundo semestre seletivo. O início das aulas está previsto a partir do dia 9 de agosto. Vamos ver. Com o fim do primeiro semestre letivo, gestores da Rede Municipal de Educação se reuniram para definir estratégias de ensino para o segundo semestre. O encontro foi realizado pela Secretaria Municipal de Educação no Centro de Formação Odilon Nunes. O principal objetivo da formação foi compartilhar e alinhar informações no âmbito administrativo e também pedagógico para a gestão eficiente nas unidades de ensino da Rede. Os gestores contaram com palestras, oficinas e dinâmicas. Entre os temas abordados com diretores, vice-diretores, coordenadores e pedagogos, formação de gestores numa perspectiva colaborativa, educação ambiental e procedimentos para certificação no selo ambiental, além de novo o Fundeb e as condicionalidades do VAR. A CEMEC realiza encontros com os gestores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental a cada final de semestre para fazer um balanço das ações e também planejar o período seguinte, com foco nas metas a serem alcançadas e nos projetos a serem desenvolvidos. Para o segundo semestre, o início das aulas está previsto para o dia 9 de agosto. Prefeitura de Teresina, cuidando da educação da sua gente.